A distribuição de livros ao longo da última década tem sido impressionante, mas quem paga por esses exemplares? Quem distribui? É o que a gente vê agora na reportagem da região sudeste. A igreja tem pessoas em fases diferentes da vida, tem crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos E são essas pessoas nessa diversidade geracional, econômica e social que movimentam o Impacto Esperança Nas grandes, nas pequenas cidades e também na zona rural Os nossos repórteres em Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro mostram pra gente agora quem são os voluntários da esperança O grupo formado por 3 milhões de fiéis doou mais de 170 milhões de livros em português e espanhol nos últimos 10 anos Apenas nesta região onde moram mais de 200 mil adventistas foram mais de 16 milhões Quase 2 milhões e meio só em 2017 Começando a vida, eles são quase 10% dos adventistas no Brasil A igreja promove atividades semanais, mas é em geral seguindo o exemplo da família que os pequeninos se transformam em voluntários Dá pra perceber que os cofrinhos da Carol estão bem cheios Com o apoio dos pais, ela guarda moedinhas desde os 5 anos de idade Mas não é para comprar doces e muito menos brinquedos É para ajudar a quem precisa Todos os anos eu costumo juntar moedas no cofrinho para depois comprar alimento para as pessoas que precisam para matar a fome delas Mas nesse ano eu juntei as moedas no cofrinho para matar a fome que elas têm espiritual A entrega dos livros comprados com as moedinhas da Carol foi feita por ela e por uma turma de crianças Num shopping da região metropolitana de Belo Horizonte Exemplo aprendido na infância tende a continuar na adolescência No Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas, são 22 mil nesta faixa Envolvidos nas atividades da igreja que atuam em fase de conflitos, mas de descobertas e entusiasmo É hora de aproveitar essa vontade de pertencer e agir em ações de coem comunitário O adolescente menor aprendiz Jaderson Lauer, de 16 anos, é um exemplo para a igreja de Jardim Marilândia, em Vila Velha Com essa motivação, Jaderson decidiu investir parte do seu salário na compra dos livros para distribuição em seu bairro no grande dia do Impacto Esperança Meu pai começou o projeto aqui na igreja para os membros doarem os livros e ele me perguntou se eu poderia doar 20 livros Depois eu fiquei pensando, vou doar 100 livros com o meu salário, eu sou menor aprendiz do Centro Comunitário de Assistência Social E eu creio que esses livros vão ajudar cada vez mais a levar o Evangelho de Deus às pessoas E essa é a minha maior alegria de ajudar e contribuir com a breve volta de Jesus Início da vida autônoma, dos relacionamentos, definição de carreira, ingresso no mercado de trabalho Esta fase também é marcada pela concretização das escolhas espirituais Iniciativas da Igreja Adventista procuram apoiar este momento Mas ações individuais também ganham grande destaque e podem até se espalhar entre os amigos O número de anos aumenta e às vezes a quantidade de livros distribuídos também Eu comecei a comprar livros de acordo com a quantidade de anos que iria completar Esse ano foram 21 livros que irei distribuir entre colegas, professores e até mesmo desconhecidos que eu encontro Eu lancei ano passado no Facebook e coloquei que quem quisesse receber o livro do ano Poderia entrar em contato comigo que eu iria enviar pelos correios E uma moça entrou em contato comigo e falou assim, olha, eu quero receber esse livro E aí no final do ano ela entrou em contato comigo novamente falando que havia lido o livro E que esse livro tinha enchido a vida dela de esperança a ponto dela não pensar mais em tirar a sua própria vida E isso foi algo bem marcante e é o que me impulsiona a continuar com esse projeto Aproximadamente 37 mil adventistas que moram nessa região tem mais de 60 anos Ou seja, são idosos E muitos destes tem como principal fonte de renda a aposentadoria É o caso da dona Arinda, que há pouco ficou viúva E como quase toda vovó, ela é uma cozinheira de mão cheia E essa é uma maneira que ela encontrou para fazer parte do Impacto Esperança Toda vida eu gostei de levar alguma coisa para agradar a pessoa E como eu gosto de fazer pão, eu resolvi fazer aqui na casa de idosos, pertinho da minha casa Entregar os livros e fazer os pãezinhos de coco Fazer pães deliciosos ela sempre soube, mas quando se tratava de vender, a situação era um pouquinho inusitada E uma vez o meu esposo perguntou assim Meu bem, as compras já acabaram? Fiquei meio assim e aí as netas? Claro vovô, vou mandar tudo para os outros Dona Arinda nos mostra que o maior sucesso de sua receita é o amor de Deus Que alimenta a alma e dá esperança às pessoas Isso me satisfaz, me alegra Eu sei que isso aí é trabalhar para Jesus Entre as pessoas do meio empresarial, participar do Impacto Esperança parece ser uma coisa fácil Já que a literatura tem baixo custo, né? Mas o envolvimento no projeto não envolve apenas investimento financeiro É preciso fazer com que a literatura chegue às mãos das pessoas E isso se faz de forma pessoal É o caso do empresário Sérgio Santos Ele é um dos líderes desta companhia de planos de saúde Aqui todos os funcionários se envolvem ativamente no Impacto Esperança Alcançando clientes e pessoas do mundo dos negócios Através dos colaboradores, dos assessores de venda Nós temos também tido a oportunidade de participar do Impacto Esperança E a cada contato com o cliente, dependente dele fechar ou não A gente deixa um livro da esperança Sérgio e seus funcionários entregam livros para todos que entram em contato com a empresa Independente de aderir ou não ao plano de saúde Caso a pessoa se torne um cliente, eles também dão uma bíblia em áudio de presente para ela A gente percebe o comprometimento de cada colaborador, de cada assessor Entregando esses livros e já no finalzinho do ano quando acaba Cobrando, né? Que a gente traga mais Porque realmente é um comprometimento de fazer esse contato missionário com os clientes O aumento da violência faz surgir barreiras para quem está ali do outro lado dos portões O Rio de Janeiro é o estado com o maior número de condomínios do país Mas deste lado também existem voluntários com acesso livre para promover o Impacto Esperança A classe média e alta é difícil atingida no Rio de Janeiro porque estão em condomínios que são inacessíveis aos pregadores voluntários Esse livro com o folheto realmente dá uma mensagem muito importante A minha esposa é o meu braço direito É impresso e vive na minha vida Doutora Luísio Melo é neurologista e junto com sua esposa compartilharam esperança com cada morador de seu condomínio Este é um hábito que ele mantém também em seu consultório O turismo está entre os setores que mais sentiram os efeitos da recessão Hotéis e pousadas viram seus lucros caírem nos últimos três anos Mas alguns empreendimentos não sentiram tanto problema A solução é apostar no atendimento para fidelizar o cliente E essa pode ser a oportunidade de ir um pouco além Quando surgiu o Impacto Esperança, fiquei muito entusiasmada Porque eu imaginei que seria a minha oportunidade de evangelizar E eu trabalho com hotelaria, então eu pensei, vou colocar um em cada quarto E vou deixar na recepção para que também aqueles que não virem ou não pegarem no quarto Pegassem na recepção Tem um senhor que ele vem todos os anos buscar E às vezes ele volta e pergunta Você não tem nem mais um que eu preciso dar para alguém? Nesses dez anos acredito que eu já tenha doado uns 5 mil livros Entre todas as cidades brasileiras, cerca da metade tem menos de 5 mil habitantes E aqui em Minas, mais de 400 cidades não possuem igreja adventista E é com os livros que os voluntários fazem o primeiro contato Famílias inteiras vieram até Santa Bárbara do Monte Verde Na zona da Mata Mineira É a primeira vez que o Impacto Esperança é realizado aqui Mas não é a primeira vez que o Giovanni supera as dificuldades para entregar livros Com o irmão, o pai e a mãe Mesmo sem falar e andar, ele é um dos voluntários E após o nascimento dele, mesmo com as limitações diagnosticadas, paralisia cerebral A gente sempre envolvia ele, mas assim, a gente questionava Será que envolvia ele tudo, ensinando? Será que ele compreendia o que fazia? E após, assim, várias tentativas falando Vamos orar, vamos orar E um dia eu falei, vamos orar a frase E ele juntou sozinho as mãozinhas E aí, a partir daí que a gente percebeu que vale a pena Envolvê-lo e colocá-lo em todas as atividades da igreja Principalmente no Impacto também Que é algo que expõe, que vai na rua, que mostra, que declara a palavra de Deus E mostra para essas pessoas também que não tem limitação Não tem dificuldade nenhuma para levar a palavra do Senhor As águas deste rio são fontes de vida em quilômetros de terras áridas É o velho Chico, que mata a sede, a fome e socorra milhares de ribeirinhos Ele também que transporta essas pessoas Que levam um presente especial para quem vive em busca de esperança E a água deste rio e sua importância está para essas pessoas Como o coração de cada uma está para o rio Acostumados com este mar de água doce Eles se reúnem nos barcos com uma carga valiosa E também doce para a alma dos ribeirinhos Que encontram esperança nas páginas do livro No velho Chico tem o pôr do sol Definitivamente extasiante Prenúncio de que o amanhã trará uma nova esperança Esperança que o Derivaldo não mediu esforços para levar Sem o remo, sem o motor, sem o barco Dificilmente chegaríamos nessa comunidade Entramos aqui pessoas carentes da palavra de Deus Pessoas que receberam o nosso abraço Nos acolheram com bastante alegria e felicidade Todo esforço que tivemos valeu a pena sim E certamente estamos prontos para fazer um outro desse Assim que for necessário